Parentes e clientes se unem e fazem uma vaquinha para tentar salvar um restaurante no centro de Belo Horizonte que pegou fogo. O incêndio foi na semana passada e destruiu o restaurante que há 19 anos servia almoço todos os dias na região. Balança! O incêndio destruiu praticamente todo o restaurante. A televisão foi queimada, assim como parte da estrutura. No teto, as marcas de fuligem escondem a pintura. O fogo começou neste cômodo, onde ficavam dois botijões de gás. A proprietária fala do susto. Eu estava na sala cortando quiabo, eu e meu marido cortando quiabo. A gente corta seis quilos de quiabo. Aí a cozinheira foi ligar o gás, a professora do gás estava vazando, o gás novo, né? Aí eu falei, peraí que eu vou ali. Aí quando eu fui ligar o gás, ele estourou. Aí todo mundo socorrendo, eu, meu marido e elas. O restaurante fica no quarto andar de um prédio no centro de Belo Horizonte. Em quase 20 anos de funcionamento, foi a primeira vez que o local pegou fogo. A comerciante lembra da dificuldade e dos anos de trabalho para abrir o estabelecimento. Acabamos três anos na rua, depois eu aluguei isso aqui. Vou entregar marmita, né? Aí comecei assim. E agora acabou, sim. Foi com a renda do restaurante que a mãe criou a família. Além das refeições vendidas no local, o lucro também vinha das entregas. Mas há dez dias, eles estão com tudo parado. Foi um baque. Nós ficamos sem chão devido às circunstâncias que aconteceu. Esse era o ganha-pão da gente. Pagar aluguel, né? Tem que viver. Não sei como é que vai ser, não. A tragédia vivida pela comerciante ganhou um capítulo de esperança. Logo depois do incêndio, uma das netas teve uma ideia. Pedir ajuda na internet para reformar o restaurante. A iniciativa surpreendeu os familiares e teve grande apoio dos clientes. O pessoal chegou e já me ligou. Já falou o que está acontecendo. Eu vou te ajudar. Então a gente ficou muito assim, muito assim, emocionado com tudo, né? Ver como que é o pessoal, como se importou, como se ficou muito comovido com a nossa história. O Michael é cabeleireiro, tem um salão no centro e é cliente do restaurante há 17 anos. Quando eu fiquei sabendo, o meu coração se encheu de tristeza. Eu fiquei uns dias sem dormir pensando, gente, como que a gente vai fazer para reerguer esse restaurante? Porque a gente sabe que a família vive disso. Ele também tem apoiado e divulgado a vaquinha virtual para tentar ajudar a reconstruir o restaurante. E a gente tem certeza que nós vamos junto reerguer esse restaurante que já tem 19 anos de tradição aqui em Minas Gerais. O custo da reforma é de 50 mil reais. Até o momento, a ação arrecadou apenas 5% do valor total. A família faz um apelo e pede ajuda. De uma forma ou de outra, ajudando, postando nas redes sociais, ou se puder ajudar em qualquer outra forma, vai ser bem-vindo essa ajuda e a gente só tem que agradecer. A família faz um apelo e pede ajuda.